Alpino Feijão Julia, minha bebê Meu coração não aguenta sem ti Julia, minha mulher Meu peito só pensa em ti Nós brigamos sem querer Teu peso, teu perdão, minha bebê Nós brigamos sem querer Eu sei que existe em chum e a satana aqui em casa Quero de volta, bebê Eu quero renovar as minhas forças Quero de volta, bebê Eu quero renovar as minhas forças Eu quero renovar as minhas forças Eu quero Llena Eu quero renovar as minhas progress auf Eu quero renovar as minhas forças Da miga, eu Eu quero renovar as minhas forças Julia, minha bebê Meu coração não aguenta sem ti Julia, minha mulher Meu peito só pensa em ti Nós brigamos sem querer Teu peso, teu perdão Minha bebê Nós brigamos sem querer Eu sei que existem chum e a satana aqui em casa Quero de volta, bebê Eu quero renovar as minhas forças Quero de volta, ué, ué Eu quero renovar as minhas forças Na naka rada Na naka penda Na naka rada Na naka rada Minha kupenda Minha cupenda Minha cupenda Minha cupenda